Há quase um ano passado que eu me surpreendi com um caso de assassinato, um caso que ainda tem diferentes perguntas com esse caso da comunidade sobre o serviço com esse caso de uma hora lá de noite. Isso trata aqui do caso do diretor de Cimar, que perde sua vida em um lugar de massagem. E nós vamos ter que acusar de uma vida de uma pessoa sobre o dia de julho de 2016 do dia intencionalmente e com força em que vários viajam com um ou mais com o chão no seu coração, pulmão, nec, garganta e do idade com força com um martelo na sua frente. A consequência disso aqui é que a pessoa faleceu. E agora acusar também de amenazar uma pessoa com um crime no período de 16 para 10 de fevereiro de 2017 também. Mas ainda é caso aqui, o bem diante da Corte para assinar o juiz de uma sua sentença de um caso aqui com a saco de comunidade Arruba completo. E se você não tem conta quanto horas você está passando em solo, você tem um ou outro câncer de cuero sem reparar. Dr. Nouris Lamp conduziu uma investigação de 300 pessoas. Você vê o potencial de um grupo de provas com grande risco e o resultado está preocupante? Olha, eu acho que o nosso pai já começou a falar sobre o câncer de câncer, nós fazemos um despeçado de câncer. De fato, sim, nós temos o resultado, não é o resultado, não é o resultado, não é o trabalho publicado. Bom, de fato, já está trabalhando um raporto para a AZV, que eu não tenho tempo para ver o resultado, não é o resultado, não é? Então, mais ou menos, é envolvido assim, nós arranhamos quase 300 pessoas, de qual, já, nós arranhamos de TUR e câncer, não, com o nosso papo de DG, basal, carcinoma, squamous, carcinoma e melanoma, é dizer, nós arranhamos câncer e estamos agora tratando o seu debate do tempo. Cá, mas a maioria de nós, nós arranhamos o seu raporto, mas será acudido de biássica e dermatologa, ou é especialista concernente para tratar o seu tratamento. E, de fato, nós arranhamos uma quantidade, vamos dizer, sospecha de melanoma nos arranha, como Jesus, e, às vezes, carcinoma nos arranha 26%, e, às vezes, o carcinoma nos arranha 8%. E pre-câncer, nós, estávamos quase 75% com pre-câncer lesions, é dizer, um estado promedio está. Então, é bastante hopi, e, nós temos avisado que o cambio climático não está arranhando, atualmente, com mais calor, é cifra que vai subir, e, de fato, para a gente, não protege a mim. O reporte oficial do Dr. Lamp, o que vai entregar na AZV, organização de asseguramento médico, que vai procurar para a gente e recomendação aplicável no seu manejo, e se botar uma marca preta para o cuero, que vai crescer, ou que vai mudar, ou casca, toma contato mesmo com o dermatolog, ou docter de cuero para um controle, câncer de cuero da curável, se botar na tempo. Cambiando de tópico, a reação da Comissão de Rente é o caso relacionado com o ministro Paul Cruz, é a fracção da MAP da BISA de advertir ao presidente do parlamento do caso que o governo não tem uma conta, ao contrário, a BISA que não tem nada. E essa é a interrogação, que agora é assim, um ministro, e é a interrogação, que agora é assim, nas três casas, os três lugares, estabelecimentos na Aruba. É algo que naturalmente achou que a intercomunidade, e não está para menos, está a primeira viaja, tem um homem que há um ministro, que está ativamente ministro ainda, está agora, interroga, está agora, vou poder se catalogar, como um sospechoso de crime em homens severos, homens sérios. Agora, está a partir de lavamento de placas, agora está a partir de receber placas, agora está a partir de pedir placas, está a partir de uma coisa de homens, mas. E lá não se põe como uma maneira que está, e não está para mim viaja que está passando na história do nosso país, e está de dois viaja que está passando, ambos viaja, está para a governação da AVP. E não está para mim, ministro que está guardando investigar penalmente, e tem de dois, também da AVP. E, para a casualidade, todos tem fama cruz da AVP. Para nós, de MEP, essa aqui não tem uma surpresa. Nós, de MEP, já desde o passado tempo, há bem de questionar o tipo de prática na aqui, que não há de uma carta que nós mandamos ao governo, dia 19 de anuário, fazendo perguntas, ribetema aqui, de donamento de on-half, de donamento de permissão aqui, para posicionar, para trabalhar, e, para que nós não sabemos que tem locales, que estão aqui na rua, sem trabalho. E, para que nós sabemos que tem gente que vive na rua, seja nasci na rua, ou vive na rua, ou vive na rua, ou vive na rua, ou vive na rua, ou se não desemplear, que pode fazer trabalho de security, quase trabalho, que o ministro aqui, há de uma aprovação para três agências de exterior, constantemente. E, perguntas aqui, não se cumpre com o nosso trabalho como parlamentares, não se faz, e perguntas, não se põe acerca, informações que saem em diferentes correntes, ao respeito, e, não se faz como contesta de ministro, que tu resta aqui, nossa Gaia, e, não se faz, 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 que, não se faz, em sua agenda, tem um momento para estudiantes, que, ainda está, e, futuro de nosso país, que está aqui, que está fazendo nosso estúdio, e, para, regressar, para portar nosso país, e, viajar aqui, através da JCI, na Utrecht, nos, ha, organizado o encontro, Utrecht, que está base central, quase não, para ganhar estudiantes, de diferentes estados, está presente, que, ainda, me, nesta, dar uma apresentação, de, de, logros na Utrecht, e projetos na andando, e, também, escuta de uma banda, de deseos, de sugerências, todo um rato, a menos, que, ainda, sobre o Ministro Presidente, que, e, jovens estudiantes, que, ainda, podem compartilhar com outros. É, momento, que está conhecido, o Ministro Presidente, bem, Holanda, de parte da Utrecht, nos, está em cargo, para, ajudar a coordenar, e a afspra, de, sua agenda, e, já, do, com a nossa parte, que está administrando, estudiantes, aqui, e, nos, pode facilitar, e ser, também, seguro, mais fácil. Acá, é uma trajetória, larga, para finalização, de créditos na Aruba. Créditos, está em um setem, que, funciona em um banco, para uma meta, ou uma meta, especial. É, crea oportunidade, para, se, fome disponível, para negociar, para negociar, especificamente, que está dentro da startup fase. O importante é que está, que na Aruba, e aqui na Holanda, não tem o mesmo problema, pensei, credo, para começar aqui na Holanda também. Nós temos um problema, para startups, para chegar, ou, para ir na, e, fome, na, para começar o negócio. É, isso é, tem o máximo que é feito, ou, 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 para organizar o objetivo de organizar o trabalho, de modo que o mês por mês, para a contribuição da companhia, está guardando o trabalho. Isso é fácil que o Brasil não se torna a confiança, e que o Brasil começou a fazer o negócio muito mais fácil do que o caso de uma economia usual. A diferença, um grande mais de saque, que não somente os negociadores chegam a um acesso mais fácil do capital, mas também com a placa, está guardando o restaurante de uma conta bancária arubana, que é o CNB, Aruba Bank, Banco de Caribe, qualquer um de nossos RBC, qualquer um de nossos bancos no local, você pode abrir uma conta. Antes, o banco local está conhecido com o cliente, que está no fundo FIA for the Credits, e uma relação que eu vou criar entre o banco local e o negócio novo com o talento de Aruba. A ideia é que eu tenho três, quatro, cinco anos, a relação entre o banco e o comerciante novo aqui, a vira, assina, estrecha e bom, que agora é para a seguinte fase, para seguir crescendo, e para seguir os negócios com o banco local mesmo, e não tem mais de créditos mais. Os créditos estão aqui, para ter um push inicial do mercado de Aruba, e depois você tem mais de créditos para o banco. A lei de ombudsman está uma lei que vai pedir para o povo. Até que tem uma firma de coletagem e entregada ao presidente do parlamento, e o tempo é Marisol López-Trump. Eu espero que o papel, mas ainda Aruba não conseguiu tratar a lei aqui do parlamento. sem embargo, toda a isla do Reino e até a Holanda, já acaba que é claro que o conceito de lei aqui, já que é aprovado e não tem um ombudsman. O que realmente está conduzido ainda não trata de lei importante aqui para o povo, não está conhecido. Um ombudsman está uma organização independente e imparcial. A palavra ombudsman está bem de Suíça e significa representante. Um ombudsman está representando uma pessoa agora de um queijo do governo ou de uma organização. A pessoa aqui está investigando o queijo e depois está dando seu veredicto. Hope o país acopia a ideia aqui de Suíça para depois adaptar o mesmo deseo. For de basta tempo ou ainda por atender que o Aruba vai nombrar um ombudsman. De um parlamento, a voz se verá que o ombudsman está necessário para o Aruba. Mas, por de uma declaração recién do presidente do parlamento, Sra. Mervyn, lá atrás, ela avisa que o governo tem lei aqui para revisar, mas tem algum ponto que tem que aguentar para sobre o mês 13 o cambio da Aruba a sua Constituição. Mientras tanto, o parlamentário independente, Sra. Marisol López-Trump, atoca o tema aqui um viaja mais durante uma conferência de prensa, mirando que o Luba vai pedir uma reunião pública para tratar o projeto de lei aqui para sobre o basto tempo e colocar claro para tratar e aprobar. Mientras que na Aruba tem discussão para tratar a lei de ombudsman do parlamento para que ele introducione na Aruba, tanto do Reino Holandês, Boneiro, Saba e Cento Estasias, esta e Isla Nambes, se tem ombudsman e corso também. Político não é aqui na Aruba para basta ainda a papia e necessidade de um ombudsman para Aruba, mas não tem que olhar um adelanto para que ele seja uma realidade na Aruba também. O governo com a cinta para que ele seja uma banda. O parlamentário não é de AVP, MAP e PDR alante uma comissão especial para trabalhar para o projeto de lei para introducir o ombudsman, mas ainda não conseguiu. Se conseguiu passar a lei aqui, propõe um ombudsman e um ombudsman para o povo de Aruba. Assim, o cidadão vai ser um ombudsman para dar um queijo para qualquer departamento de governo para fazer uma investigação para ver se o cidadão está em seu direito. A lei não escolhe um ombudsman por meio da política, mas está sendo nominado para a instância na maneira Algemene Rekenkamer, Raad de Advés e o Comissão de Justiça. Se mira na Holanda, ombudsman de Holanda está em lei na Holanda. Em 41 de 1981, ele atrasa a lei para um ombudsman nacional e em 1999 a função de um ombudsman nacional para a grande lei. É uma lei que é um ombudsman nacional para a própria iniciativa para essa investigação para o governo. Para a notícia, a me da Fara Boca. A parlamentar, Donny Rasmeinde, recorda a nós que aprobou uma petição de Aruba Bird Life Conservation em que pediu para certas áreas que precisam de proteção. Segundo a parlamentar, a parte de essa aqui é uma realidade. Nós estamos aqui na Rui França, na França Passa e na Espança Laguna. Todas áreas aqui têm uma proteção de 16 áreas que nós pedimos. e nós estamos aqui no Parque Arricoca. nós temos nesse lugar protegido pol 바� attentivo e nos termina a discussão de uma minha pedagogia. Isso aqui é uma coisa bonita, um trânsito bonito, que eu tenho um lugar aqui, então, lamentablemente, eu tenho que preparar lugares para fazer um certo ato, então, para a nossa vista, isso aqui é um stop grande, cuidar da nossa natureza, que eu posso dizer que nos falta um pouco mais para ela, mas eu quero que, depois de um pouco anos, um pouco décadas, um pouco de pessoas que estão a pedir atenção para a natureza, que tem que bailar a nossa vida, que todos os gritos, todos os batalhos que estão aqui na nossa vida, então, nós chegamos no ponto aqui, com toda a seriedade, a área aqui, para proteger a nossa vida, para a nossa vida, para a nossa futura geração. A nossa vista também, que, seguramente, de parte de... o que que passa na França passa, onde que matam aqui, com toda a seriedade, bonita, assim, aqui, agora, ovo que a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida assim, que a mantenção de matam aqui é todo o lugar, para, se não, só há aqui uma Frage com que tem, também, com a água e guar Hoje. Quando a terra novo. Estáginha, o que nós ligamos ali, nós habitamos ali, com muitas formas, e para que as pessoas possam sair. Então, nós vamos manter isso para prevenir isso aqui também. Agora vamos voltar para a nossa secção de mira aqui. Quero que nós temos a notícia para continuar aqui. Agora vamos voltar para a nossa secção. Como registrar? Vamos registrar via meSATAR.aui, que é o código que vamos arranjar a parte mais boa de uma cobrança mais recém. Ou vamos usar o formulario de SATAR.aui, clicando em Frequently Asked Questions de meSATAR. E, naturalmente, vamos pôr o nome 114 e o nosso contact center está feliz para assistir. Se o cliente acaba de meSATAR, é agora login da minha meSATAR e da página de Account Management, escolha para online bel-only. Assim, a botão tem turba informação online, safe e segura. SATAR! CREANDO CONNECTION Awe, New Home Simulator está apresentando The Charger. De riva, qual é o Charger? Não, a gente. Dime, o que é que passa? Para a coxinha? Sim, eu não tenho. Tem sala que gostam de nosso game night? Tem veranda para o nosso barbeque? Tem garage? Tem cama? Mãe, mãe, eu tenho dinheiro! Great! Hobby bomb! Viradão e de Bocasta virão realidade com a Aruba Bank. Recebe o pago mensual de MassaBall e começa a pagar despesas de 6 lunas com a hipoteca de Aruba Bank. FASHION FOR FASHION FASHION FOR MUSIC FASHION FOR MUSIC FASHION FOR SPORTS At the end of a long day, they all share the same passion. Wendy's. Now that's better. And we open later. Heineken has served in 192 countries. There's more behind the star. It's world famous. Like me. Come here. Look! It happens all the time. He's ready. He's ready. Oh my God. Antonio Banderas! Antonio Banderas! It's Antonio Banderas in the movies! Enjoyed in 192 countries. There's more behind the star. We'll see you next time. Here is a good news reporter for other citizens. Who is watching and watching and watching and sharing with other citizens, whether it is something positive or constructive criticism Ainda de algum negócio que você usa o saco de plástico, os cidadãos esperam que pronto não passe a obra para o saco de papel. Bonita hora maior da inculcar amor para o nosso país de Nanyunan. Aqui nossa mirada de dois anos que canta o nosso himno para o seu dedo. Olha aqui o quanto é que tem que dar o calor de todos os dias. Amante de avião mostrando-nos como o avião a logra baixa e de dois viajar já que promete-se e não a logra aterrissar Auto da parqueira caminhada com o Saki não está permitindo Arubiano é orgulhoso de nós está celebrando o dia de himno e bandera tem vários buracos de encaixar a música desde anual e pedi de ouê direcionando-se, já que chofer não está cansado de quebra-não rim Aqui é a rima caminhada parte bem do avão de Santa Cruz o pick-up com todos colores de placa número dois colores de placa número Uno original, riva de glass, riva de dark pega, e um colo oranho patiaba o nebaki fora, tinha um señal que um passejero está saqueando a sua brasa e está passando a caminhada onde não estava aí e está aqui o cerro blanco e de dois caia para trás de boa restaurante agora o cerro caia caminhada aqui está um desastre tem sucedido e o outro não vai tirar a caminhada tem caminhada aqui só falta para pône asfalto o habitante ansiosamente está guarda para onde passa a banda está pedindo-se para asfaltar a caminhada aqui para ser asfalto está quase quita full e quem quer que a caminhada de terra está aqui está pôneco também com problema na hora de dar uma preferência o cidadão está querendo com o contratista a banda de caminhada a laga cerro de santo atrás está obstaculizando a entrada e a salida de sua casa quem pode stop e molestar aqui bandeira de Aruba tem escuridade não portar com algo assim importante e assim a maroz aqui para ver o escudo sobre o edificio de direcção de luz e está preto preto caminhada diante de botica Santa Cruz está de mal estado e auto e gente pode cair dentro de buracos boa ideia para se querem dentro de buracos com o santo auto não vai repartir todo caminhada já não está na Santana de Sabana para o norte Santana Central de Aruba é incrível mas de sociedade na Santana Central em Sabana Bassoura é incrível é incrível é incrível aqui a Andina a Estrella corre aqui e a gente tem que pegar uma bonita direcção de Lener Park para levar o bem na hamaca e na Sandra's garden é incrível muito forte é incrível 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 e a venta chega passa mas de repente não 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 é incrível e não é incrível é incrível a dor Humber Dromiribaca é net banda de cacinobo Os turistas passam a roupa e a banda e é vista aqui nota 1 que demonstra o progresso de um país. Autos sacando rumo preto, dañando nosso meio ambiente e nossa saúde. Gente come e liga na sociedade atrás, riba plaza turismo. É cruzada aqui entre Cônei Strait e West Strait, está a ponto de acidente quase todo dia. Outra cruzada peligrosa está também em sua banda de Wethelho Cruz. Nota bomba põe mais senhal de tráfico e também trempe na riba caminda, passando a renda na barra na velocidade. E para tudo é fiel, seguidona de Miraki, corta passa a busca a Bostecar na tele Aruba, ou para pôntra para Bostecar, nebali, dilante ou a Bodrenta, e assim na botãmba põe de Miraki, riba bo alto. E aí Seja bom, querás, e bom aporte. E na sección aqui, bom pormanda bom vídeo e portret via e-mail na noticia. www.telearuba.aui ou via WhatsApp 597-1323. O material da guarda no screen, prometo que não guardo publicado e vou te quedar completamente anônimo. Opiniões expressadas em Miraki não têm opinião de Tele Aruba, senão têm opinião de televidente. Também nós queremos informar aos fiel seguidores que nós temos um sticker de Miraki. Se você quiser ter Miraki, riba bo alto, vou passar na Tele Aruba, busque o sticker gratuitamente. Tem um sticker para a pessoa, e algo é a quantidade limitada. Não tem um sticker blau e um sticker blanco, que men riba bo glas getent, também vou pegar o sticker de Miraki. Seguindo com mais informe, já luna último dia, 27 de março, o Pension Fund Tourism Sector Aruba, a cumprir 25 anos de existência, já se celebra e saque na Aruba Surfside Marina. Durante essa celebração, personam grandes de PFTSA, maneira co-fundador Anselmo Pontilhas, co-fundador ministro Angel Bermudes, Chairman Glenn Faro, como também vice-presidente de Parlamento, René Baba Herdé, está presente e arriba a palavra. Em total, 10 membros aguardam elogiar e vai anoche aqui para a dedicação e contribuição com o PFTSA durante o ano, e recebi um bonito placar para o esforço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL a decidir de levantar um fundo de pichão para ser empleado no hotel. E a Aue, depois de 25 anos, o nosso povo é um fundo com mais de 8 mil participantes. Isso é um grande grande e agradecer ao Anselmo, e é um pioneiro. Para nós, é um honore, devido a nós, especialmente, é cofundador de Porta Presente, hoje em noite, e compartilhado. E o que nos aviva vários anos atrás, e o esforço de encabar-nos assim, e percorar para colocar uma base, com uma quantidade de pessoas que estão presentes, percorar para continuar com isso. Nós estamos competindo em forward com o best, e não estamos fazendo o nosso best. Nós temos um cobre trecho de 24% e a confiança que nós temos nos membros, e isso é o que conta conosco. A Ate de Palabra A Aña para Aña está crescendo, e é um empuje para o jovem, que é um sentimento e expressão diante. A arte de Palabra e o idioma, é um empuje para o jovem expressar com amor. Para mim, é uma maneira de expressar o pensamento, para observar o mundo, de vida, ou, talvez, o que passa dentro, para expressar para a gente, realizar, para ver o que é mesmo, não 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 é mesmo. E é uma maneira para trazer um mensagem, mas de um poema. Essa é a nossa língua materna, mas de outra pessoa. Então, a gente não sabe como escrever completamente, e eu tenho a senha também, que é como artigo e como papel, porque eu vou fazer algo, mas não é mesmo, como a maneira que eu penso, para outra pessoa não compreende, foi diferente. Papiamento, eu não posso mexer com outro linguagem. Quando eu tenho papel, eu tenho a senha de maneira que está, que é bonita, não vai brujela com outro linguagem, e eu vou fazer uma coisa fabulosa. Agora, eu não vou fazer uma coisa para mim, e eu não vou fazer uma coisa para a senha, como se você sabe que o papel, você tem que fazer papel e outro linguagem, você tem que fazer papel e outro linguagem, inglês, inglês, mas não pode fazer papel e inglês, mas não pode fazer papel e espanyol. Então, papel e tem que fazer papel e outro linguagem também, que está a parte. Atualmente, dia 8 de abril, eu estou representando a roupa na competência na Corsão, que tem a competência da ABC, que competem contra o abonero e o Corsão, eu estou super emocionante. É também, por mim, viajar, é um desejo de cumprir. Eu vou fazer uma coisa, mas eu vou fazer uma pessoa, que está bem com um poema, com uma arte e palavra forte, com uma história, com uma mesa, cada um está bem com algo diferente para frente. Então, eu estou muito emocionante, entusiasmante para ver com a coisa que está. Obrigado por sintonia, televidente, nós queremos agradecer o país aí no Lúbida, com o Teleruba, tem uma boa programação desse Guilherme, depois de notícias. Nós queremos desejar uma boa noite, de novo, de novo, até amanhã. Peço uma boa noite.